De volta aqui na Brasil Game Show 14ª edição, como passa rápido, 14 edições já nesta que é a feira mais importante do Brasil, uma das mais importantes de todo o planeta, trazendo aqui outro convidado para o estúdio avançado da Band News FM, o João Guerra, que é da Ubisoft. João, obrigado pela sua visita aqui, eu acho que quem joga videogame, quem já jogou algumas vezes, certamente já utilizou de alguns dos produtos da Ubisoft, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo certo, André, obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui. Sim, na verdade esse é o décimo ano que a Ubisoft, a gente está comemorando uma celebração de 10 anos que a Ubisoft entra na BGS, então a gente tem um carinho muito grande pela comunidade brasileira, então é um momento onde a gente sempre se aproximou muito mais do público, hoje a gente está com um line-up, um catálogo de lançamento super legal, então para a gente é super especial estar aqui mais uma vez, a gente está animado do que a gente tem para mostrar para o pessoal aí. Quais são as novidades? Já vou perguntar das novidades agora desse ano para essa feira, o que as pessoas que vêm aqui para a BGS vão acompanhar com relação ao Ubisoft? Tá certo, já começa com o assunto gostoso, já começa com o assunto bom, né? Tem bastante coisa na verdade, a gente tem tanto Assassin's Creed Mirage, que foi recém-lançado, que o jogo está muito legal, está lindo, 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 a gente tem alguns jogos que são acessos antecipados, como o Prince of Persia The Lost Crown, o jogo vai ser lançado só em janeiro e já tem disponível para gameplay no estande, onde o jogo está lindo. Pessoalmente, tirando um pouco um crachá, é um dos meus favoritos, amo todos igual, mas esse, eu tenho um carinho um pouco mais especial, que eu acho um jogo super divertido, a gente tem um jogo jogável para Playstation e Nintendo Switch no estande da Nintendo, em parceria junto com eles, a gente tem algumas novidades de jogos mobile, né? Jogos para celular, free to play, que é uma coisa que vai muito bem no Brasil, o pessoal gosta bastante, né? É de graça, então, melhor ainda, os jogos estão muito legais, que é o Rainbow Six Mobile, que é a adaptação do Rainbow Six, que vai para celular, e o The Division Resurgence, que é a adaptação da franquia The Division, que vai para celular, ambos os jogos lançam em 2024, e os dois estão muito legais, a gente tem uma gameplay de The Crew Motor Fest também, que está maravilhosa, está super divertido, o jogo já foi lançado no mês passado, foi o maior sucesso, e a gente também tem uma novidade no palco da Nintendo, que é o Just Dance 24, o jogo ainda não foi lançado ainda, mas ele está muito legal, esse mapa especialmente, também é um pouco mais especial para nós brasileiros, porque ele tem um mapa, como todo Just Dance novo, tem algumas músicas principais, né? Que fazem parte daquele lançamento, além do Unlimited, dá acesso a todas, e esse mapa tem o mapa da Gloria Groove, então a gente está super animado de ter uma artista brasileira dentro do jogo, para a gente é super importante, o mapa está lindo, super legal, mas tem muita coisa, assim, tem muita coisa muito legal, a gente tem só uma cenografia, mais um gostinho aí do que é o Avatar, que vai ser lançado em dezembro, esse jogo vai ser maravilhoso, não temos infelizmente a gameplay ainda, porque estamos preparando algumas coisas especiais para o futuro, por aí, acompanha as redes da Upsoft para ver, mas tem muita coisa, tem muita coisa legal mesmo. Vamos lá, por partes, então, agora que eu tenho várias curiosidades. A primeira de todas, eu sou muito mais velho do que você, então, talvez, o primeiro jogo que me impressionou na minha vida, e foi na época para computador, foi o Prince of Persia, foi, acho que, um daqueles avanços, a indústria de game é uma indústria que tem várias fases espetaculares, né? Mas acho que o primeiro jogo que eu me lembro, assim, que me marcou, que me impressionou, foi o Prince of Persia. O que as pessoas podem esperar desse Prince of Persia? Você já disse que o jogo está lindo, né? O jogo, ele mantém a essência do que é o Prince of Persia, então, ele é um jogo de plataforma, legal que ele roda em multiplataformas, então, no Nintendo, eu brinco que se bobear, roda até no seu micro-ondas. Mentira, não vai rodar no seu micro-ondas, mas ele roda em quase todas as plataformas, ele roda no Nintendo Switch, no PlayStation 4, no Xbox One, no Series X, no Xbox, no PlayStation 5, PC. O jogo, ele mantém a essência do que é o jogo. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu, particularmente, eu gosto sempre de ter a minha própria surpresa do que é a experiência do jogo, e ele é um jogo com uma história muito famosa, né? Ele respeita a parte do que é, realmente, a essência do jogo, no espectro de explorar, entender os mistérios que você tem para fazer ali durante a gameplay. Então, a gente tem o jogo disponível ali, de graça, para jogar, mas o jogo está muito legal. As pessoas que jogaram o jogo há 20 anos atrás, que foi o Sands of Time, né? Foi o último lançado, foi uma janela bem espaçada. Ele não é um... esse jogo que está aí não é um... o Lost Crown não é um remake. Ele é um jogo novo do Prince of Persia. Então, isso é muito legal, porque ele, ao mesmo tempo que traz a essência do jogo, é uma história nova, é um protagonista da história nova. Então, vai dar, ao mesmo tempo que uma nostalgia, vai dar uma ansiedade positiva de entender o que está por vir, com a adaptação do que foram feitos com o jogo agora. Outra curiosidade é com relação ao The Crew. Você falou rapidamente como é que está o jogo, né? Queria que você desse um pouquinho mais de detalhes também, que foi outro jogo que eu tive contato e que eu aprendi a gostar bastante. O The Crew é sensacional. O The Crew é um jogo gostoso, ele é bonito. É um jogo que te dá vontade de viajar. O The Crew Motor Fest, ele é um jogo que se passa num set do Havaí, numa ilha que fica no Havaí. O jogo está muito bonito, realmente, a dinâmica que fizeram de história do jogo, tem a dinâmica que trabalham as marcas dentro do jogo, junto com os personagens, com os corredores, com os pilotos. O jogo está muito divertido e está muito bonito. Dá vontade de você entrar num aplicativo de viagem e comprar uma passagem para o Havaí. Nem sei por que eu falei que eu gostei desse jogo, né? Porque, entre outras missões, eu apresento o programa de turismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, é isso. É isso, é isso. Se as passagens estiverem muito caras, convido vocês a jogarem The Crew, que é uma forma mais acessível de vocês conhecerem o Havaí. Tem uma imersão cultural bem legal. Um fun fact, uma informação divertida aí da Upsoft, que a gente tem uma... que acho que vocês vão gostar de saber também, é que a gente tem, para todos os jogos, uma imersão cultural do estúdio que está produzindo o jogo, naquele set que o jogo vai ser desenvolvido, né? Então, existe o que a gente chama de Field Trip, né? Que é a viagem de campo, onde todos os principais produtores e desenvolvedores do jogo, eles acabam indo para aquele set e passam uma imersão. Nesse caso, os produtores foram para o Havaí, estudaram a cultura, os drinks, as comidas, as estradas, os mares, realmente, para ter a principal experiência, respeitar a cultura do que é o Havaí. O Havaí é uma cultura muito mainstream, por assim dizer, né? É uma cultura onde, mesmo quem não conhece o Havaí, quem nunca foi, acaba tendo algumas noções do que esperar daquele território, porque é uma cultura muito divulgada, em filmes, em Lilo Stitch, desenhos, e o jogo respeita bastante o que é essa cultura e dá ainda mais informações para a gente sobre o que é realmente a cultura havaiana. Que legal. Bom, e se tratando de Ubisoft, eu ia falar de um dos lançamentos mais aguardados, mas, repito, em se tratando de Ubisoft, são muitos dos lançamentos super aguardados. Mas eu queria terminar a nossa conversa com tudo que você pode dar de detalhes do Avatar, porque eu acho que é algo que as pessoas estão... Eu estou muito ansioso, João. O Avatar, o mais legal do Avatar Frontiers of Pandora, que vai ser o jogo que vai ser lançado, é que ele não é alguma coisa que se passa dentro dos filmes. Então, obviamente, ele é baseado na franquia do James Cameron, estamos trabalhando em parceria com o estúdio, com a Lightstorm, com todo o time da Disney que trabalha por trás, mas, no geral, ele é um jogo que... Ele conta mais sobre a história do setting de Pandora, que é uma coisa que é menos explorada nos filmes, porque a ideia são as coisas se complementarem. Então, a gente não é um spin-off do filme, não é alguma coisa onde a gente pretende contar algo que já foi contado nos filmes, mas algo que se complementa, que foi até uma condicional do próprio estúdio, para poder trabalhar para as coisas se complementarem. Não é para as pessoas que gostam de Avatar jogarem e ver a mesma história ali, mas para conhecerem mais sobre a cultura de Pandora, sobre a cultura nave, sobre a cultura daquele povo que mora naquela sociedade que se retrata no filme. Então, ele é uma extensão de algo que foi mencionado, mas não foi dito, não foi explorado. Então, o que eu posso dizer é que o jogo está muito completo, porque é algo que não é uma adaptação, ele é realmente uma continuação de uma história que já existe na franquia de entretenimento. Quais plataformas? O Avatar, Frontiers of Pandora, ele vai lançar para todas as novas plataformas, então, Playstation 5, Xbox One X e PC. João Guerra, da Ubisoft, muito obrigado. Ótima feira, está só começando a feira, hein? Então, convide as pessoas a passarem ali e acompanharem as novidades da Ubisoft. Fazia muito tempo que a gente não tinha tantas novidades, então, não deixem de vir para a BGS, passar no estande da Ubisoft, conhecer todos os nossos jogos, joguem em Twist of Persia, me procurem por lá para ganharem presentes, brindes. Mas, viu? Agora que eu me ferrei aqui, né? Publicamente, prometendo para todo mundo. Mentira, mas vou cumprir com a minha palavra, vou cumprir com a minha palavra e esperamos por vocês e estamos animados de estar aqui mais uma vez. Obrigado, João, pela sua visita à Brasil Game Show 2023. Vai até domingo e ainda tem ingresso à sua disposição. A gente volta já já com mais convidados especiais, quem sabe dando brindes também para você. Está danado agora, João. Agora vou conversar com ele aqui para ver se eu ganho um brinde. Tchau, tchau, gente.